Chega lá? Esperando um pouco, chega. A gente deve cair meio que sozinho. Acho que não. Mas bora lá. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Não, tem cara que sozinho lá. Cara, tem uma cação. Caralho, olha o cara lá. Teve um cara que saiu. É um cara caindo na fábrica. Vamos cair mais para a esquerda. Estou indo. Estou indo para a esquerda. Estou indo para a esquerda. Estou indo para a esquerda. Pegue uma fantana. Estou indo para a esquerda. Estou indo para a esquerda. Cuidado! A esquerda! Estou direito! A esquerda! Estou indo para nos ocupantes Estou indo para a esquerda!! Estou indo para a esquerda! Nossa Ai que dozeiro ai, meu deus do céu Vou dropar uma doze azul aqui que eu não gosto dessa doze não, vou dropar um puseu azul Ta A famosa SMG Pera ai, to rompendo aqui Eu acho Tem que pegar cheio de vocês Puta, eu tinha pego Quando você me passou uma arma caiu Pera, cadê o esse Eu acho que você pegou e tomei Tomei, e cadê o Esse baú que ta aqui dentro Não, nossa eu achei que era lá em cima Olha quem entrou ai Ah, becadas Burgo panetone Eu achei ele aqui 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 Tá Já pego Boa noite E ai pecado Coloca a barreira Bem no ponto que conquista lá Xabal Tem um cara Tem um cara correndo aqui por perto Tem um cara correndo aqui por perto Tem um cara correndo aqui por perto Ta na minha direita tem um cara voando Esses cara voando é chato pra caralho Tem um aqui comigo Tem um aqui comigo Tem um aqui Morri aqui, morri aqui, morri aqui. Morri lá, cacolou. Falta a raviola. Ah, eu também. Eu ventei um lá no canto do burro. Que boi, o cara pegou o carro. Que aí, irmão? Olha, direita, direita, direita. Você não é que é atrás de mim, não, né? Tem, tem o cara ali que te atirou a porra. Você não viu? Eu vi, só que eu... É só ele, é só ele. Ah, ele tá lá no canto. Vai lá, vai lá, vai lá, senão ele vai recuperar o amigo dele. Não tem nem o que eu usei. Vou. Ah, não. Sei lá onde tá o cara. Pega meu cartão, hein. Ah, Ricardo, só vou embora. Peguei? Aham. Vai, cara. Salva aqui mesmo? É, salva aqui, o cara foi embora, o cara foi embora. Eu vi, mas pode ser que não seja ele. Dá até uma arma na mão. Ô, Ricardo, o cara lá aqui é tudo roxo. Cai lá. Se não me perguntar, cai lá. Tá. Não, vem a cara aqui. Aí. A roda é de boa. O que é isso? O amigo dele pegou tudo? Nada. Boa. Tá melhor que o meu loot. Que isso? Pegou tudo nele? Rapou? Rapou. Usa teu... Teu shield. Aqui ó, vem aqui xabó. Tem cara aí? Não, não. Pra você pegar tudo. Sim. Tem alguém usando o bagulho lá ó. Aonde? Ah, o bagulho que pega e dá. Ah, sim. Ih, eu quero dar 12 hein. Ah. Ah, não bateram no caminhão, Ricardo. Não, deixa quieto, deixa quieto. É verde. Ah, se puder, passa aí. O que é que tu vai dropar? Nada, eu tô vazio. É foda hein, Ricardo. Eu tenho duas chaves, você quer? Bora lá na chave, vamos ver o que tem lá. Tá fechando xabó, vai de... Vai de katana. Dropa aí então. Vai, você não tem katana? Tenho, eu vou dropar a chave. Não tem como dropar a chave. E como é que você quer que eu vá lá só? Você tem que ir junto, cara. Era pra você ver, porra. Que você chegava antes. Mas no caso... Eu fiquei pra trás, Ricardo. Eu tô vendo. Tem 12 roxa e a R roxa. Quer alguma coisa? Quero a 12 roxa, vai. Tô. Pesca o IG verde. Pega e corre. Bora. Não dá pra ir tranquilo, a safe tá longe. Lembra que tinha alguém aqui na frente... Pegando o negócio lá. Meu Deus. Esse cara tá muito bem de luta, velho. Vai, ele pegou sozinho, ó. Caralho xabó, você matou 4 já. 4 linha, Ricardo. Tô com duas 12, Ricardo. Vambora. Uma roxa e uma azul. Tu gosta do roxo, né? Gosto da 12. Aqui é a minha. Vamos usar essa daqui só nenhuma. E, vai esperar ou vai almoçar mais? Ó, o cara droppou de carro aqui, hein? Aquele carro, o cara que eu disse lá, ó. Quer ir no castelo ali na frente? Lá? Bora. Ó, tem loot aqui na frente. Hum. Tem um suco glue ali. É, você tem? Não, não, não. Só o de kit, só tem uns que tem. Tem um aqui na frente também, ó. Tem mais 6 aqui. Eu peguei 6, você fica com 6. Tá bom agora. Bora lá. O katana cê tem, né? Tem um azul com 2. Será que tem uma aqui em cima? Você vai olhar o que tem aqui na chave? Ah, bora. Tem o teu rifle roxo. Usa ele. A tua sniper roxa. Tem munição de... Onde cê tá indo, chavão? Tô indo embora? E... Munição de quê? Não, tô aqui embaixo. Munição de quê? De 12? Tem uns 51. Passa um pouco. Tô com 22 só. Subirei. 22, nego vivo. Que tudo tem contra uns brancos com o cara? Cara, nem o... Eu sou nego, então eu falo nego. Tu acha que tá certo? Negriragem, tá? O quê? Negriragem. Achei que era Negritude. Tem que ser Negritude, pô. Negritude Junior. Que isso? E cara, eu tô com a Renata Fan aqui agora. Boa. Fica à vontade. Não tô dando não, vai. Tem a Rochelle, tem a Renata Fan. Tem a Bia. Tem a Bia. Não, a Bia é o bote. Ah, ok. Você tá dando nome pra quê? Dos meus personagens aqui. Que eu não tenho o skin, cara. Ah, tá. Entendi. É que eu achei que você tava falando dos bots. E daí, porra. Tem a Bia também. Fora. Vê aqui meu monstro. Olha o Mosca aí. Não, o Mosca e eu também. Você tem que colocar alguém com o nome de Mosca. Deixa eu botar. Eu tenho o cara, o neguinho do cabelo Black Power. Igualzinho o Mosca. Vou colocar nele. Que isso? O cara fala. Vou colocar ele. E depois solta. Que isso? Puta velho. Parece que não tem ninguém na ilha. Mas ir pra lá. Porra. Arriscado pra caralho. Só douradinho lá. Não, tô ligado. Mas ir pra lá. Pra lá que é o foda. Não quero ir daqui não. Não sei, cara. Mas dois droparam. Você ouviu o... A fenda. Sim. Então. Tem cara lá da... Sentindo o posto. Daqui eu não vejo. Passou correndo lá pro posto lá. Como eu tô mais alto, eu vejo a copa da árvore. Ok, tá? Não sei. Ó, de novo. Ah, tá vendo lá? Ó, tem gente caindo. Tá aqui perto? Não. Acho que foram lá pra ilha. Mas onde é que tá essa fenda? É, pra cima chegou. Não, a fenda da entrada. Eles vêm lá de cima. Ah, não. Eu só ouço... Eles entram numa fenda embaixo e sobe lá. Vem lá de cima. Sim, mas aqui só dá pra ouvir a de cima, né? Daqui. E a fenda já sumiu, já. Vou descer. Que vai... O gás vai se movimentar. Barril de shield ali. Eu tô com seis garrafinhas do... Eu também. Esperando. Um GWS assim. Tô tocando fogo no... Tô tocando fogo aqui. Tô pegando o Rio Grande do Norte aqui, ó. Tô pegando o Rio Grande do Norte aqui, ó. Que tal alguém droppou o carro ali. Porque o carro não anda sozinho, né? Rígidos. Que triste, o cara aceita. Eu não vou nem correndo, porque esses caras podem escutar o pássaro. Se tiver por aqui ainda. Tem cara usando o... Bargulhinho, vici. Pra ressuscitar lá na cidade, lá atrás. Eu não. E tem um cara usando... Como é que se fala? É... O shielding. Foi tu que usou? Não. Puta, chabal. Vamo vazar, vamo vazar. Pra direita, pra direita. A galera da ilha vê a gente aqui. Pra cá, pra onde eu tô indo. Tô usando o... O negócio do shielding. Não, tudo bem. Mas deixa quieto ali. A gente tava muito na... No prejuízo. Balorp novo? Não, não. Você aqui tirou a espada? Cara, qualquer coisa que tá pegando fogo... Alguém que vê assim, a galera fala que é do RN. Ó, virou RN aí, hein? Uhum. Ó, vamo já contornando que tá fechando. Cara, se vier caras de nossas costas, eu vou ficar muito puto, velho. Nós dá uma volta na safe inteira, não passa por nenhum cara. Aí vem dois negões e mata nós nas costas. Esquerda. Tem gente usando espada na esquerda. Tiro na frente. Tem que ser mais atento pra esquerda, porque pode ser que o cara... Deixa parada aí no... Essa seguida aí. Olha. Tem cara voando. Tem cara voando. Tem cara voando aquele bagulho novo. Caiu, caiu aqui ó. Deixa a bola. Tem cara lá em cima. Tem cara lá atrás de mim. Tem mais pra esquerda. É, é, é muito caro, é muito caro. Ele vai vir atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Tá. Fica de olho, fica de olho. Ele tá vindo pra moita. É porque ele veio na moita? Isso, vem. Entra dentro da moita. Me matou? Me matou? Me matou? É o outro cara. É o cara de sniper. Me matou? Me matou? Me matou? Tô, mano. Já vai a gente voltar pra bolsa. Vai ratou.